Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje é de número 11. Com quem? Professora Sumaya, isso mesmo. Hoje vamos fazer mais uma aula bem legal. Mas antes de começar a aula, vamos aos nossos combinados. Então, vamos lá. Lavar as mãos com água, sabão, bem entre os dedinhos, deixando tudo limpinho. Olha lá na imagem, né? Mostra os bichinhos saindo da nossa mão. Então, lavem bem, deixem elas bem limpinhas. Em seguida, nós vamos o quê? Higienizar os materiais. Peça ajuda para alguém aí na sua casa, né? Deixar caderno, lápis, borracha, tudo bem limpinho para podermos usar. E, relembrando, é importante que nesse momento a gente fique em casa para nos preservar. Mas, se for sair, não se esqueça, use a máscara. Combinado? Tudo pronto? Então, vamos ver os materiais que nós precisaremos hoje. Então, lá com a letra C, que eu já coloquei a imagem, é o quê? O caderno ou aquela folhinha que vocês estão registrando, tá? Pode ser um dos dois. Mas, se você estiver usando a folha, peça para alguém da sua família organizar uma pasta, uma caixinha ou um plastiquinho para que você possa guardar todas as folhas juntas para não perder, porque depois você vai ter que levar lá na sua escola, tá bom? E, em seguida, o que nós temos? O quê? Com a letra L, o lápis. Muito bem, o lápis de escrever que deve estar bem o quê? Apontado. Isso mesmo. A nossa amiga, que começa com a letra B, borracha. Lembrem-se que quando a gente erra, borrou, ficou feio, a gente tem que apagar, porque senão vai escrever em cima, ninguém vai entender nada. Nem você, quando for pegar os seus materiais para estudar, para consultar. Então, use sempre a borracha. Depois, um lápis de cor. Mas, se você não tiver, pode ser um giz de cera, alguma coisa. Se não tiver, pode ser só o lápis de escrever. Fique tranquilo. Apontador, porque nós vamos deixar o nosso lápis bem afiadinho para escrever. Apontadinho. O nosso crachá, o meu já está aqui, ó. Com o meu nome, Sumaya. O de vocês já está aí, guardadinho, para usarmos. Então, beleza. Depois, nós vamos precisar hoje de dois materiais diferentes. De uma tesoura. Então, se você tiver aí na sua casa, uma tesoura sem ponta, deixe separadinho. E também iremos precisar de pedacinhos de papel. Então, se você tem aí uma folha, pode ser de rascunho ou um pedaço de papel, você pode separar também. Lembra que eu falei que todo esse material tem que ficar sempre separadinho? Começou a aula, já sei que vai começar a aula. Eu já pego e já deixo ele de lado para eu poder utilizar. Então, ele já está todo separado. Menos a tesoura e o papel que eu pedi hoje, né? Então, eu vou deixar alguns minutinhos para você separar esse material e nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram organizar tudo? Pegaram lá o papel e a tesoura? Então, tudo certo. Agora, nós vamos precisar do quê? Da folha do caderno. Vamos escrever a data, então? Então, aqui, naquela folha que vocês têm, na primeira linha, coloquem lá o dedinho bem no começo dela e nós vamos escrever data. Que letras que nós utilizamos mesmo? A primeira letra, quem que lembra para a gente formar? Dá. Isso, é a letra D. Então, vamos o D e nós precisamos de uma vogal para que fique dá. Olha o som. Isso mesmo, vocês já estão memorizando. Dá, tá. Como que é o tá? T, muito bem. Com outra vogal para formar tá, o A de novo, olha lá. E nós vamos colocar, então, os espaços para que vocês coloquem o dia, o mês e o ano. Vamos lá? Então, eu coloco um tracinho aqui para vocês pesquisarem o dia. Separo. Outro tracinho para você pesquisar o mês que nós estamos. Outro tracinho. E eu já vou ajudar colocando o ano. Vocês vão colocar também aí no caderninho de vocês. 2.021. Então, a gente põe o 2, o 0, o 2 e o 1. 2.021. Então, vamos ver lá no slide para que vocês prestem bem atenção para não esquecer. Vamos lá? Então, olha lá. O D, o A, o T, o A e os espaços. E aí, fazendo aquela linha bem bonita para poder separar as atividades. Aí, você vai pesquisar lá com a sua família. Lá no calendário. Olha lá. 2.021. Veja lá que mês que você está. E aí, o dia que você está fazendo essa atividade. E aí, coloque no seu caderno. Então, eu vou deixar vocês aí copiando. Bem bonitinho. Prestem bem atenção. E caprichem na letra. Eu já retorno. E aí, coloque no seu caderno. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pacheco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 E ficou o que? Pã? Pã? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Termina igual? Termina! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Termina Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Termina Products Certo? Então, eu vou deixar alguns minutinhos pra vocês e eu já retorno. Caprichem aí! Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou contar pra vocês que a palavra secreta que a gente tem que descobrir está aí neste aviso, é verdade! E aqui também, e aqui também, olha o que eu trouxe pra vocês, também outro aviso, uso de máscara, em locais públicos é obrigatório. Então, outro aviso que a gente encontra, né? É pendurado por Sônia Ruberti E aí, isto, isso, letra M, isto, 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 letra M, muito bem, e aí nós temos um A, mas nós temos um A com um acento agudo, olha lá, e aí fica bem forte, né? Ah, então M com um A, e agora qual é este outro animal que está aí? Começa com que letra? S de sapo Olha lá Então colocamos E agora ficou como? Mas Estão descobrindo aí? Estão descobrindo? É isso mesmo, mais uma dica Quem é este animal fofinho aí ao lado do sapo? O cachorro Que começa com a letra C Muito bem Próximo animal ao lado do cachorro Quem que é? Aranha E a aranha começa com que letra? Ah, muito bem E aí nós conseguimos mais uma sílaba E agora ficou como? C com A, K Então vamos ler desde o começo? Mas, K Quem que descobre o final? Vamos lá Que animal que está ao lado da aranha? É um rato O rato começa com que letra? R E ao lado do rato Por último está quem? A abelha Que começa com que letra? Ah, e aí ficamos o R com o A E agora vamos ler então toda a palavra? Olha lá Máscara Estava escrito? Estava escrito Máscara Muito bem Foi bem legal essa atividade, não foi mesmo? Então a gente já terminou a trilha A gente fez leitura A gente construiu palavras Foi bem gostoso, não foi? Então agora eu tenho uma outra atividade que é muito legal A gente falou bastante sobre os avisos A gente falou bastante sobre os avisos Que eles são importantes Que dá para a gente colocar Fixar ele nos lugares que tem circulação Então aí, o que eu trouxe para vocês hoje? Vamos construir um aviso? Quem quer construir um aviso para colocar aí na sua casa? Ah, eu quero Eu tenho vários lá na minha casa É bem legal Olha lá Onde que a gente pode colocar esses avisos? Olha lá Na porta? Na maçaneta Do quarto Da sala Aonde você quiser Você vai escolher O aviso que você quer colocar Olha lá O primeiro aviso que está escrito ali É silêncio E aí, como é de silêncio Tem o que? Uma criança dormindo Então você pode escolher E colocar este aviso na porta do seu quarto Na hora que você for dormir Né? Coloque ali Fecha a portinha Coloca ali do lado de fora Pendurar Olha outro aviso que tem Pode entrar Mas bata na porta Então, olha lá Tá lembrando a pessoa, né? Pode entrar Mas bata na porta E aí Tem dois Para vocês construírem hoje Eu trouxe duas ideias O primeiro é o quê? Com aquela menininha ali de máscara Que sou eu Olha lá Use máscara E o outro estudando ali Cheio de livros Silêncio Estudando Quem quer fazer um aviso desses Para colocar aí na casa de vocês? Ah, eu também quero Agora é a hora de vocês pegarem Aquela folha Que eu pedi Aquele pedaço de papel E a tesoura E nós vamos começar a fazer O nosso aviso Certo? Vamos lá? Então Pegar uma folha Você pode usar Uma folha De rascunho Não tem problema nenhum Tá? Que o outro lado Tá aqui escrito Então você pode utilizar Sabe? As folhas que a gente Às vezes erra Então pede para guardar Aí na sua casa E a gente pode reutilizar Então você vai pegar Uma folha dessa Inteira O pedacinho que tivesse Ah, professora Não tem o grande Assim Não tem problema Pode ser assim Esse pedacinho Aí você só vai dobrar ao meio Tá bom? Então vamos fazer? Ó Então nós temos assim Esse pedacinho de papel usado E aí eu vou pegar Pontinha com pontinha E vou Dobrar ao meio Dobrou ao meio Aí nós vamos pegar Aquela tesoura Sem ponta Lembra que a gente Pediu Para não se machucar Peça para alguém Na sua casa E a gente vai Recortar ao meio Aqui onde ficou Essa marquinha Nós vamos cortar Com a tesoura Então vamos lá Bem devagarzinho Para não ficar Errado Junto comigo aí Estão conseguindo? Cortei E eu só vou usar Um pedacinho Neste pedacinho Que você vai usar Você vai pegar Alguma coisa assim Que você tenha Na sua casa Que seja redondinha Para a gente marcar Lembra que eu falei Que tem que ter aqui Esse espaço Para pendurar Aqui que a gente Vai ter que cortar Então olha lá Vou deixar até Penduradinha aqui Para vocês verem Então vamos lá Então com A peça Que você tiver Aí na sua casa Redondinha Você vai colocar Ela aqui Vai pegar Um lápis E vai contornar Pega o lápis Risca em volta E ficou Ó A marca Redondinha Vou pôr bem perto Para você enxergar Viram? Aí você vai pegar Uma tesoura Vai fazer assim Um furinho no meio Aí você corta Bem direitinho Ó Até ficar bem redondinho Assim ó Fiz um bem grandão Que aí na sua casa Você vai ter mais tempo E agora você vai escolher Qual das duas mensagens Você vai querer Registrar aqui Para colocar Na sua casa Use máscara Ou silêncio estudando E você vai poder Desenhar Pintar Enfeitar Da forma que você quiser Então vamos lá Vou deixar alguns minutinhos Olhem lá no slide E aí vocês vão escolher E registrar Quem quiser fazer as duas Também pode Caprichem Vamos lá Vamos lá. 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 E aí, conseguiram fazer bem bonitinho? Então, vocês acompanharam tudo bem certinho, né? Na dobra do papel, fizeram o espaço para colocar, encaixar na maçaneta aí da sua casa. E aí, você podia escolher. Use máscara ou silêncio estudando? Qual que vocês escolheram? Ai, quem quis fazer os dois? Também pode. E pode criar outros, porque vocês são muito criativos, não é mesmo? Então, crianças, agora chegou a hora de terminarmos a aula, eu e todos os nossos amiguinhos aqui, ó, o Bob, que nos acompanhou, todos nós nos despedimos. E, a partir da próxima aula, vocês vão ficar com a próxima aula, vocês vão ficar acompanhando também, e no próximo momento eu retorno. Fiquem aí na casa de vocês, se cuidem, combinado? Até a próxima!